Rodada NBA começando com o Guilherme. Yes, tirei o Bruno e coloquei o Guilherme. Na verdade, eu tirei o Bruno e coloquei o Gabriel, porque no último que ele estava aqui... É, o Guilherme é a nossa referência agora. Mas beleza. E aí, jogo 4? Jogo 4, e eu vim com essa camiseta aqui, em homenagem ao Harden, que falou que o Yannison sabia correr e enterrar. Você esqueceu que ele está pouco também, viu Harden? Da Togo, em final de NBA. Você sabe o que é pior NBA, Harden? Não, você sabe. É, um problema é isso, né? Porque ele foi zoado com o Milwaukee Bucks. Um pra frente, um pouquinho, Guilherme? Um pra frente, um pouquinho. Tá. Ele foi zoado com o Milwaukee Bucks, mas quem ri por último ri melhor. Eles estão 2x2 na série agora. Estava 2x0, eles ganharam os dois jogos em casa. Vamos falar do quarto jogo agora, que todo mundo sabia que esse jogo era importante. Agora eles voltam pra Phoenix pra ver se leva ou não. Mas vamos falar desse jogo especificamente e depois a gente fala o que a gente acha que vai acontecer na série. Tá bom? Tá bom. Tá bom? E se você acha que o Harden tá bravo ou não, já coloca aqui embaixo. Você acha que o Harden tá bravo? O Harden tá em Paris, Guilherme. Ah, mas em Paris fica bravo também. As pessoas que moram em Paris também ficam bravas, tá? É, tá chateado, né? Tá chateadão. Mas é isso, né, gente? Vida que segue. Eles ainda tem um bom time. Espero que na temporada que vem eles consigam chegar um pouquinho mais longe. E esse jogo 4 mostrou todo o domínio físico do Milwaukee Bucks, né? Você vê como eles colocam pressão na bola, como eles conseguem dominar principalmente os rebotes. E aí o Phoenix não tá achando muita solução pra isso agora não. Só de bola recuperada foram, quer dizer, erros do Phoenix Santos. Foram 17. E rebotes ofensivos do Milwaukee Bucks, mais 17. Mas são 34 posses a mais aí, né? Lógico, tem os rebotes ofensivos do Phoenix, tem as bolas recuperadas do Phoenix. Mas isso aí somado dá um volume de jogo pro Milwaukee Bucks muito maior. Foram quase 20 arremessos a mais. Ou seja... Ah, o Milwaukee teve um aproveitamento e arremesso pior do que o Phoenix. Só que ganhou o jogo por causa desse volume e dessa pressão física que eles colocam em cima do time do Phoenix Santos. E o trio, como foi? O trio calafrio. O trio calafrio, ok? O Yannis, né? Poxa, pô Yannis, decepcionou. Tava esperando o terceiro jogo de 40 pontos e 10 rebotes. Foram só 26 pontos, 14 rebotes, 8 assistências, 3 roubos e 2 tocos. O toco que vale, na verdade, o que vale de um toco. E aí eu quero falar desse toco porque eu tava conversando. Porque muita gente compara o toco do LeBron James na final contra o Golden State. Mas eu acho que esse foi muito mais difícil, de igual importância. Porém, muito mais difícil porque eu acho que com o LeBron James ele foi na inercia do movimento, né? Então, tipo, ele foi correndo atrás do Igo Dalla e aí meio que ele foi, né? Tipo, voando em cima dele. O ante-tumbo não, ele mudou de direção. Ele tava seguindo o cara e aí ele mudou. E é claro, o Gabriel falou, o toco do LeBron é difícil, mas ele, né? Meio que dá uma contadinha no passo ali, ele já sabe qual que é o movimento do Igo Dalla, né? Aqui a dificuldade é o quê? Que além de ele fazer uma ajuda e ter que recuperar. Nossa! Ele dá um toco que ele tem que enfiar a mão certinho entre o aro e a bola. Não é uma coisa simples de fazer. Ele falou que nem sabia o que tava fazendo na posa dele. Ele achou que ele ia tomar uma dunk na cabeça, mas acabou dando o tocasso que ganhou o jogo, praticamente. Ganhou o jogo e pode realmente mudar a série. Eita! Lá vai uma série aí. Lá vai uma série. Como tocos podem mudar uma série? Ali. Vamos no próximo vídeo do canal Schwab. Bruna, é pra você essa, tá? Essa é pra você, Bruna. Vai lá fazer esse videozinho lá. Então coloca aqui embaixo qual toco você achou que foi mais difícil. Esse do Yannis ou aquele do LeBron? Você já fez duas perguntas pro José. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de provocá-los. O Holiday. O Holiday, não tá com grande aproveitamento do José Remebius, mas 13 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, 3 roubos de bola, mas principalmente a pressão que ele coloca no Chris Paul, o Chris Paul teve 5 bolas perdidas. É, e no momento decisivos. 15 bolas perdidas pro Chris Paul nos últimos 3 jogos. Os 3 jogos devem ser marcado pelo Drew Hawking. Então acho que já não é mais coincidência. E o Chris Middleton, esse assim, 40 pontos com bolas decisivas. Ele realmente tem uma bola de fora, né? Que é o que o Yannis não tem. Então isso faz com que a defesa abra e aí tem, inclusive, mais espaço pro Yannis. E aí a galera tá falando, ah, mas o Yannis é um jogador incompleto, né? Eu digo que eu gostaria de ser incompleto que nem ele, principalmente jogando sem um joelho, basicamente. Que é o que tá acontecendo. A gente precisa estudar esse homem e entender o que tá acontecendo fisicamente com ele, porque eu nunca vi isso acontecer. E fora é isso, né? O cara não tem arremesso de longe, o cara não tem... O Shaquille ali também não tinha e dominava, gente. Lance livre. Também não tinha e dominava. E aí é isso, querido. Você só precisa ter outros fumamentos e tudo certo. Para de chutar de 3, Yannis. Por favor. Ele se revolta... Me dá um jeito. Não, ele teve um milho, meteu um airball e meteu de novo. Mas você é confi... Aqui, ó. Nossa. Aqui, ó. Para, com esse negócio. Eu preciso de vida. Carmelo, Carmelo, saudades de você. Uma musiquinha de novo, hein? Vamos lá. Phoenix Suns, Devin Booker com 42 pontos. Um rebote, dois assistentes. Mas, né? O mid-range shot. O que é isso? O arremesso da meia distância. Ah, obrigada. Né? O Devin Booker tava imparável. O que parou ele? Faltas. Ele cometeu a quinta falta no início do quarto quarto. Ele ficou um bom tempo fora. Ah, mas depois a juizada não deu a sexta falta nele, né? Não deu mesmo. E tava querendo deixar ele no jogo. Então, juizada, se toquem. Se toquem porque... Respeito conquistado em quadra. Isso se chama. Ah, Guilherme. Pronto. Ah, pronto. A arbitragem, ela é... Mas quando é falta, fala, Guilherme. Informalmente. Não foi. Informalmente orientada a não tirar as estrelas do jogo. Principalmente no final. Não existe isso, gente. Se existisse, isso tá errado. Tá errado, mas existe, tá? Então tá. Vamos lá agora pro próximo jogo. Próximo jogo. Ou o Phoenix Suns resolve esse problema de bolas perdidas e de rebote ofensivo. Porque aqui, de novo. Aproveitamento melhor. Ataca bem quando consegue jogar, se livrar um pouco da pressão. Mas aí você entrega a bola pro adversário quando não dá. E aí é sexta fácil. É sexta fácil. É contra-ataque. É bandeja. É enterrada. E ou resolve isso ou o Milwaukee Bucks parece que achou a fórmula pra parar esse Phoenix Suns. O Milwaukee vai ganhar, tá? Porque eu sou pônica a vocês. Beijo. É, eu tinha falado que o Phoenix ia ganhar, então... Mas eu sustento! Ah, mas eu fiquei chateada. Eu quero muito que o Grispaul ganhe. Pode ser que em casa eles tenham ainda uma moralzinha e consigam ganhar, porque esses os times não estão ganhando fora de casa. Perfeitamente. Então, muito provavelmente pode dar Suns, mas aí eu ainda acho que vai dar Milwaukee Bucks. Que não acho que vai fechar em casa. Você acha que não vai fechar? Não, não tem condição, não tem condição. Vai ser até o Novo 7, gente. Até o Novo 7? A gente vai até o Novo 7. Vai até o Novo 7, então. Então, se você ainda não tá inscrito nesse canal... Não, você acha que eu ia perguntar? Não, você acha que vai ganhar? Eu falo, mano, três perguntas. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para o vídeozinho que sair nosso aqui, o YouTube te lembra. E segue a gente também no Instagram, porque tá rolando muita coisa legal lá também. Beleza? Certo. Então, um beijo pra você e até o próximo jogo. E no TikTok também, porque o Bruno tá fazendo uns vídeos engraçados. Tira no Tato. Já tô pressionando pra ele fazer. É isso. Beijo! Beijo, gente. Quando é o jogo? Daqui, daqui, daqui. No sábado. Você vai estar? Estarei. Olha, a Guilherme vai estar narrando. Comentando. Comentando. E eu vou estar o quê? Cuidando de Manuela. Vai estar dormindo. Manuela. Porque ela fala que ela vai estar cuidando. Mas a Manuela vai estar dormindo. Manuela dorme mais daqui e meia, gente. Então tá bom. Beijo, tchau. Beijo, tchau.